Música Hoje eu queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está ou o nível de desenho que você queria chegar e olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? Isso eu falo pra você que dá pra melhorar um pouquinho E aí, melhorou, não melhorou? E ainda dá, galera, pra melhorar Olha só esse Goku que eu fiz recentemente Bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método Um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar e pessoas que já sabem desenhar evoluírem ainda mais Então galera, esse método é muito simples e fácil Vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido E se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar o seu próprio personagem Essa é a sua oportunidade, vou deixar o link aqui na descrição É só você clicar e conhecer um pouco mais O curso é 100% online Mais de 35 vídeo-aulas, acesso Vitaliço E se você achar que não evoluiu, que esse curso não foi pra você A gente devolve o seu dinheiro Então, não perde a sua oportunidade O curso é 100% online Transcrição e Legendas por QTers I'm the silent one that mourns Who do you think you are? 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 I'm seeing shadows where I go I'm still searching for the right road And I try, and I try But it's useless every time It's stuck in my head though And I know that I'll be here till I let go And I try, and I try But it's useless every time Now I drive back to an empty hour And it's sad Now let your things apart Oh, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this Oh, I'll do it Whenever I'm hurting I guess I'm still learning how to 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL